Eu começo o giro de notícias com uma decisão da quarta turma que não considerou lesiva a mudança no cálculo do pagamento do abono pecuniário da empresa brasileira de correios e telégrafos. Os detalhes você confere na reportagem. O Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Comunicação Postal, Telegráficas e Similares de Juiz de Fora e Região sustentava que a empresa sempre havia quitado a parcela relativa à venda das férias com a gratificação de 70%, conforme previsto em acordo coletivo. Mas, a partir de 2016, passou a pagar somente um terço da gratificação sobre o abono. A ECT argumentou que fez a mudança depois de constatar que a gratificação de 70% incidia duas vezes, sobre os 30 dias de férias e, novamente, sobre os 10 dias vendidos. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região considerou a alteração lesiva aos empregados. Para o TRT, a nova norma de cálculo poderia ser aplicada apenas aos novos empregados, conforme a súmula 51 do TST. No entanto, o relator do Recurso de Revista dos Correios na quarta turma do TST, ministro Alexandre Ramos, explicou que a discussão não trata de alteração de cláusula regulamentar para atingir vantagens que eram concedidas anteriormente, mas de interpretação diferente da mesma norma. Segundo ele, com a mudança no cálculo, os empregados continuaram a receber a gratificação de 70% prevista em negociação coletiva. Apenas deixaram de receber o valor equivocado de 93%. E isso não constitui ofensa à CLT que veda a alteração contratual lesiva, nem a súmula 51 do TST. Para o relator, o valor da gratificação de férias fixado em lei ou por convenção não se altera na hipótese da venda de um terço do período de descanso anual. A decisão foi unânime. Uma médica de navio mercante que não possui alojamento para mulher vai ser indenizada por dispensa discriminatória. A decisão é da sexta turma. Na justiça, a médica contou que foi admitida em contrato de experiência para trabalhar em um navio mercante. A profissional afirmou que durante a primeira viagem, teve de passar três dias na cabine de um colega do sexo masculino, o que é proibido por lei. Disse ainda que só pôde usar a cabine sozinha após o desembarque de um tripulante. Mas logo depois, foi surpreendida por outro colega na cabine, enquanto descansava no horário de almoço. A empregada declarou que foi dispensada por telegrama após os dois incidentes. E afirmou que ao buscar informações, soube que o motivo seria o fato de ser do sexo feminino, já que não havia acomodações disponíveis para alojar mulher na embarcação. Por isso, ela pediu nulidade da dispensa ou indenização correspondente ao dobro da remuneração do período de afastamento. Em primeiro grau, a dispensa discriminatória foi reconhecida. E a empresa foi condenada a reintegrar a empregada, além de pagar R$ 100 mil de indenização. No Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, a empresa negou a versão apresentada pela ex-empregada. Sustentou que ela foi dispensada durante o contrato de experiência, com o recebimento de todas as verbas recisórias e da indenização prevista na CLT nos casos de rescisão antecipada por contrato por tempo determinado. O regional afastou o pedido de reintegração, sob o fundamento de que era incompatível com a natureza provisória do contrato de experiência. No entanto, manteve o reconhecimento do dano moral. Tanto a empresa quanto a empregada recorreram ao TST. Em sessão telepresencial, a relatura do caso, na sexta turma, a ministra Cátia Arruda manteve a decisão do regional. Ao ser colocada, obviamente, num quarto para dividir com um estranho do sexo masculino, teria causado algum tipo de constrangimento. A relatora explicou também que o artigo 4º da Lei nº 9.029, de 1995, não exclui os contratos por tempo determinado ao dispor sobre rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório. Acrescentou também que, na omissão da lei, o juiz deve decidir de acordo com a analogia e com o objetivo de atender os fins sociais da legislação. Por isso, não seria cabível a reintegração. Dessa forma, por unanimidade, os ministros mantiveram a decisão do regional. Assim, a empresa foi condenada ao pagamento em dobro das remunerações compreendidas no período de afastamento, entre a data da dispensa discriminatória e a da publicação da sentença. E eu encerro o giro de notícias com uma decisão da sétima turma. Um mecânico que foi dispensado durante as férias por ajuizar a reclamação trabalhista contra a empresa vai ser indenizado. Veja na reportagem. Na volta das férias, o mecânico foi informado pelo porteiro da empresa que não poderia entrar no prédio porque havia sido demitido. O contrato de trabalho foi encerrado após a empregadora descobrir que o profissional ajuizou reclamação trabalhista contra ela. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, na capital paulista, condenou a empregadora a pagar indenização no valor de R$ 10 mil a título de dano moral. Para o TRT, a empresa violou a garantia fundamental de acesso ao Poder Judiciário na forma como realizou a dispensa. Após recurso da empregadora, o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A empresa sustentou que o valor da condenação afrontava os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mas o relator na sétima turma, ministro Cláudio Brandão, não verificou a transcendência econômica da causa. Segundo o ministro, o valor da indenização é inferior aos fixados no Código de Processo Civil e ao adotado pela turma como parâmetro. O relator também afastou a transcendência política, social e jurídica do caso. Assim, a sétima turma não aceitou o recurso da empresa e ficou mantida a condenação. Dessa forma, a Express Transportes Urbanos de São Paulo, capital, terá de indenizar o mecânico por dano moral no valor de R$ 10 mil. A decisão foi unânime. E não deixe de conferir esses e outros julgamentos no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com.br TST Acesse youtube.com.br TST Acesse youtube.com.br TST